é maravilha olá pessoal que já curte o canal Viola e Fogão muito obrigado você que já se inscreveu muito obrigado você que jamais inscreveu você que vem da origem dos Pio Alain dos Pio obrigado seu caboclo e sua caboclo valeu demais a sua participação Alain dos Pio é só o ouro ok e você que vem do canal Israel Dantas como diz ele é muito massa Israel Dantas muito obrigado a todos vocês eu quero agradecer primeiramente ao Senhor Deus que ele tem proporcionado muitas coisas boas na minha vida e os amigos que eu conquistei meu amigo Paulo de Melo Poeta da natureza meu amigo Cláudio Costa do Arraial na Marana Ney Cola meu parceiro Vieirinha e meu irmão em Uberaba minha querida esposa aqui em Sala e também a minha filha Laís também que me ajuda bastante e você que eu esqueci de falar me perdoe que é muita gente pra falar mas o que eu queria dizer pra vocês vocês são show de moda beleza maravilha amigas como vocês sabem né tem um vídeo que eu postei lá no chalé na chapa de Zeca que foi o meu aniversário eu andei pesquisando no meu pendrive e achei coisas que eu devia mostrar pra vocês nesse vídeo fiz um resumo e eu vou mostrar ok? é mais um conteúdo do aniversário de Beto Viola eita gente bom dia me acordei agora minha gente na chalé aqui ó onde eles estavam antes olha que maravilha gente galinha angola cantando Zé Carlos já tá ali na horta mexendo né só tá começando a despontar na montanha e eu me acordei agora eu vou descer pra tomar um café é corta aí gente essa maravilha que é esse lugar um abraço a todos beleza Caú cantou madrugada na campinha Maria menina tá na flor do meu jardim hoje é domingo me desculpe eu tô sem pressa eu preciso de conversa não há nada pra cumprir passaram o dia ouvindo o som de uma viola eu quero que o mundo agora se mostre pro bem de vir quando tá aqui das bandas do rural lembranças e grações da nova hora pra vocês que vão tá aqui amanhecer é uma missão do universo que nos ensina que é preciso renascer do novo amanhã sou matuto e tenho orgulho de ser é sem delusão de ser que beleza gente não teve como eu não mostrar isso pra vocês o Zé Carlos aqui da chaca sabe ele começa a cantar e tem um piruzinho que ele criou na chocadeira que vem ó gente um negócio desse é impossível não compartilhar com vocês do viola e fogão um negócio desse olha olha a minha filha eu nunca mais vou te esquecer eu nunca mais vou te esquecer eu nunca mais o bichinho é corrido aí o sofá tem que querer cantar vamos lá continua se eu tivesse o coração que bebe tivesse ainda em dos anos eu não sei gente que maravilha isso é uma coisa bonita essa chaca acontece em tudo meu Deus olha aí pessoal que lindo que coisa não adianta você me pegar a minha gadaque eu não vou tocar viola pra você não peça pro seu dono tocar que é Zé Carlos sim senhor eu vou tocar viola pra você e não tento também me pedir não e nem vim com mais vadeza porque eu não vou tocar viola pra você quem toca viola pra você é o seu dono olha rapaziada eu penso no bicho fogado eu tava aqui ele veio e subiu e ficou olhando como quem disse cadê a viola não pensa pra você não pensa pra você tocar ok rapaziada compartilhe isso fala minha gente maravilha pessoal do viola e fogão aí ó vou preparar hoje uma galinha gola não chama guineu chama coca né não é aquela que tá cantando no vídeo não sabe é um rapaz que que me trouxe outro pra gente fazer pro jantar hoje eu resolvi fazer ela né vou fazer ela com creme de abóbora com arroz com açafrão vocês acompanham o vídeo aí tá é bom aqui ó ó já tá com as temperadinhas aqui ó perto do fogo E o que eu quero oferecer para vocês, o pessoal que se inscreveu desagradando e na ori do Espírito, agradecer a ori do Espírito e a ori do Espírito, que vocês são fã de bola, a minha homenagem hoje, minha caminhola, a gente se atirar. Vamos lá, essa aqui é aquela abóbora que vai servir para cozida, né, que eu vou fazer o creme de abóbora, eu vou usar leite, mais ou menos um litro de leite, né, vou usar uma cebolinha e um alinho frito, com um pouco de óleo, ou com um pouco de óleo, e vou fritar, né, e depois eu vou passar no liquidificador. Aí eu mostro para vocês como é que vai ficar esse creme de abóbora, isso aqui é uma vinagreta que eu fiz para complementar, né, aí vai vir uma couve refogada e tal, na rua, aquele arroz que eu falei para vocês, beleza? Eu vou colocar um litinho para vocês, arroz com açafrão, eu vou, esse eu vou mostrar, agora vocês devem fazer, esse arroz já está temperado, aqui ó, está temperadinho, eu vou colocar o açafrão, ó, açafrão da terra, e um creme de abóbora, e um creme de leite, ó, 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 gente, um creme de leite, e essa é a fã da terra, ó, 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 olha só, Vai ficar isso, eu quero que você saiba com o açafrão da terra, eu vou encontrar, mas não se convidado, que não creme de maruz, é a fã da terra, ó, 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 ó que bonito que está ficando, gente, Faz em casa Você vai gostar Viola, o Focão é isso A gente ensina as outras coisas Já vou lá Beleza? É maravilha Viola, o Focão é isso aí Encoste mais, chega mais Aqui está A galinha angola O cocá, o guiné Não é aquela que está no ouvido cantando Lá no chalé, eu ganhei de presente Do meu amigo, Henrique Henrique me trouxe de presente Não tinha nem conteúdo do Jô e Focão assistiu E agora tem, ó Como eu mostrei para vocês O cocá Esse creme de agobra Arroz com açafrão, farofa Couve refogado Já está cheirando Eu também estou com fome A vinagreta e feijão gandu Aí o pessoal me perguntaram Se só tem fogão E eu falei que Viola e o Focão tem No vinho, né? Que vai sair o vinho, né? Eu vou dar uma palhinha para ele Na Viola e o Focão Para eles e para vocês Que eu estou com fome danado Como eu tinha falado Viola e o Focão É fogão, comida E o pessoal pedindo para mim Dar uma palhinha Deve ter um vinho, vai sair o vinho, né? Eu vou dar uma palhinha para essa lá aqui, ó Preparar o seu coração E eu vou dar uma palhinha para mim Eu venho no lado do sertão Eu venho no lado do sertão Eu venho no lado do sertão Que posso não te agarrar Meu sertão é tão bonito É uma linda, é uma beleza O sol nasce a ver brilhado Por origem a natureza Mas eu ouço Você que ainda não foi Teu piada alvando Jogando as flores Seu moço, eu vou te contar Nas levesas do seu cão Vou cantar, gostar de irá A beira do viverá Mas eu ouço Você que ainda não foi Teu engenho de calma Minha larita de caro de boi Música Confundido, pé na cela Corre águas de salina, é bonito, é mudado, deitado pelas caminas. Vai seu gosto, você que ainda não foi, E o caminhão fiel, deitado em cima do outro. Uma coisa eu acho que sim, eu não gosto não, senhor. Quando eu peço um bocadinho, cheguei no pão, mas a dor. Vai seu gosto, você que ainda não foi, Ouvir o sol de um anão, de um velho de espírito e sol. Ouvir o sol de um anão, de um velho de espírito e sol.